Opa, tudo bom? O vídeo de hoje é para falar sobre como acumular milhas com Uber. É isso mesmo, é possível você ganhar milhas utilizando créditos Uber. E ó, já deixo aqui para você o convite, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar no detalhe, passo a passo, e o que fazer para você ter esses créditos de fato, beleza? Então vem comigo, roda a minheta! Antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu me apresentar, eu sou Rodrigo Góes, carinhosamente conhecido como o Mago das Milhas. Aqui no canal você vai aprender tudo sobre cartão de crédito, viagens e educação financeira em milhas. No vídeo de hoje, vou te falar de forma atualizada como acumular milhas através do Uber. Seja para você que roda de Uber o tempo inteiro, ou seja, você precisa das corridas de Uber, seja você que faz compra de mercado através do aplicativo Uber, essa estratégia funciona para as duas formas. Beleza, Rodrigo, então como é que faz? Isso aqui é jogo rápido, já vou mostrar na prática, mas antes só sinalizando. O que é que acontece? Você no seu dia a dia, quando pede o Uber, você tem um cartão de crédito ali cadastrado, e esse cartão de crédito, se porventura aquele cartão acumular pontos e milhas, no máximo você vai ganhar as milhas do seu cartão de crédito por ter feito aquela corrida. O objetivo aqui é sempre fazer você acumular mais milhas do que os gastos do cartão de crédito, e, principalmente, potencializar o seu acúmulo através dos gastos do seu dia a dia. Então, nesse caso aqui, a ferramenta que a gente vai utilizar é uma parceria entre o site da Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, e a Uber. Rodrigo, como é que faz isso? Vou mostrar aqui no detalhe, navegando pelo site para que você possa fazer também. Vamos lá? Então, vou projetar a tela aqui, mostrar para você. Estou aqui na página da Smiles, se você for navegar, tente navegar aqui em cima, milhas, viagem, está vendo? Aqui, por exemplo, posso trocar minhas milhas por passagem aérea, passagem de ônibus, reserva de hotel, aluguel de carro, atrações e parques, cruzeiro. Olha quanta coisa legal dá para fazer com suas milhas e que, muitas vezes, as pessoas acham que só acumula milhas com cartão de crédito e só dá para usar as milhas para trocar por passagem aérea ou por panela velha. Panela velha não, panela nova, mas por panela. Aí, se eu venho aqui em serviços, dá para eu trocar por crédito combustível, parte de estacionamento, hotéis. A gente vem aqui, Uber, créditos para serviço Uber. Então, vou clicar aqui. Ele vai me dar duas opções. Eu tenho a opção de utilizar milhas para resgatar esses créditos, ou eu tenho a opção de comprar esses créditos no dinheiro e ganhar mais milhas. Então, por exemplo, se eu quiser usar as minhas milhas, um crédito de R$120, ele custa R$7.320 milhas. A partida é R$7.320 milhas. Rodrigo, é interessante? De verdade, eu não acho, não, porque ele desvaloriza o seu milheiro. Eu prefiro fazer de outra forma, que é no ganho milho. Uma matemática rápida aqui, só para você entender essa questão do milheiro. Se a gente pegar aqui R$120 e dividir por R$7.320. Por que R$7.320? Porque são R$7.320 lotes de mil milhas. R$7 lotes de sete milheiros, R$7.320 milhas. Eu divido por mil para pegar a quantidade de lotes de mil, que a gente chama de milheiro. Então, se eu faço essa matemática, R$120 dividido por R$7.320, eu tenho um milheiro de R$16,39. Rodrigo, está interessante? Cara, até está. Às vezes você consegue resgatar milhas, você consegue comprar milhas a um valor muito mais barato. Então, na verdade, até que fica interessante sim. Mas o que é que eu, Rodrigo, prefiro fazer? Eu venho aqui, ganho milhas. E aí, você pode comprar esse crédito e você pode ganhar até 3 milhas para cada R$1 gasto. Então, normalmente, eu venho aqui, faço uma compra, por exemplo, de um crédito de R$400. Ele vai me dar 1.200 milhas. Se você parar para pensar, esses R$400 em crédito Uber, que eu estou falando aqui, pode servir para a sua corrida do dia a dia, pode servir para o mercado. Então, o interessante é que eu vou ter esse valor de R$400 como só um exemplo. Por que isso? Porque a ideia aqui é o seguinte, é você pensar. Quanto é que eu gasto por mês de transporte? Ou quanto é que eu gasto por mês de transporte mais compras de mercado? E se você compra dessa forma, você, além dos pontos do seu cartão, você ganha milhas do programa de fidelidade. Podendo ganhar, fora de promoção, 3 milhas para cada R$1 gasto. Em promoção, às vezes, chega até 5 milhas para cada R$1 gasto. Então, a matemática, mais ou menos, é tudo que eu gasto em um mês, se eu faço, tudo que eu gasto em um mês de Uber, se eu faço dessa forma todas as vezes, eu tenho o 12º mês completamente de graça. Ou seja, se eu gasto R$1.000 por mês de mercado, e eu uso as estratégias do Uber, meu mercado, eu começo em janeiro, meu supermercado de dezembro vai ser de graça. Se eu gasto, sei lá, R$400 de corrida de Uber todo mês, em dezembro, a minha corrida vai ser 100% de graça. Isso, lógico, se você pegar as milhas e vender. Ou você vai ter os gastos que você já tem no seu dia a dia, e no final do ano você vai ter milhas suficientes para fazer uma viagem de graça. Vou colocar aqui a tela novamente. Então, você vai vir aqui em comprar, aí perceba que quem é assinante do clube, o cliente diamante, ganha mais. E a assinatura do clube não é obrigação, mas é super vantajoso. Você consegue assinar clubes a um valor tão baixinho de milheiro, que se você depois quiser colocar as milhas que você ganha do clube para vender, a sua assinatura do clube sai completamente de graça, e você ainda ganha dinheiro por isso e ainda continua tendo todos os benefícios. Esse é um assunto um pouco mais avançado. Esse tipo de promoção a gente coloca no Clube do Mago, que é o nosso grupo de promoções exclusivos para o aluno do Fábrica de Milhas. Mas já fique em mente que assinar um clube não é ruim. Você só precisa saber o momento certo de assinar o clube. Então, aí você vai colocar em comprar e automaticamente você vai fazer o pagamento desse crédito. Esse crédito você recebe um cupom e esse cupom você coloca no seu aplicativo. Esse cupom, esse lugar onde colocar, eu vou colocar um print da tela aqui na edição do vídeo para que você possa saber exatamente onde preencher. E aí lembrando que, Rodrigo, eu tentei fazer a compra, mas por algum motivo bloqueou. O que é que eu faço? Assim que você faz uma compra dessa, normalmente a Smiles te manda uma mensagem pelo WhatsApp informando, ó, foi você que quis comprar essas milhas? Aí você vai lá e coloca sim. Pronto, colocou sim. Aí, automaticamente, ele vai te liberar esses créditos, tá? Toda vez que acontece isso, não. É só as primeiras compras para justamente garantir que é você e que não é uma outra pessoa, tá bom? Então, é assim que funciona o acúmulo de milhas com o Uber. Veja que é super simples. É algo que, é um gasto que você já tem no seu dia a dia, feito de uma forma diferente. E essa forma diferente faz com que você acumule pelo menos três vezes mais milhas do que você acumulava só com o seu cartão de crédito. Então, são gastos como esse, são estratégias como essa, que se você for juntando tudo, faz com que você acumule infinitamente mais milhas, sem precisar gastar nada a mais por isso. Esse é o mundo das milhas, esse é o poder do mundo das milhas. O conhecimento do mundo das milhas faz com que você realize os sonhos de viagens completamente de graça, com os gastos do seu dia a dia, e eu falo muito sobre isso aqui do canal. Então, já fica o meu convite para você se inscrever aqui no canal, para aproveitar aí cada um desses vídeos. Fechou? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço do Marcos. Tamo junto!